Bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega da medalha Tiradentes ao capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, João Santana Júnior. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até esta mesa de honra. Nesta solenidade também teremos entregas de emoções e aplausos de louvor. Convido ainda para compor esta mesa, Max William Coelho Moreira de Oliveira, Coronel PM. Tenente Coronel da PM, Emerson José dos Santos. Luiz Cláudio Oliveira de Almeida, subtenente da Polícia Militar. Lúter da Silva Bezerra, agente da Polícia Judicial. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para convirmos o ídolo nacional. Música 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 Antânia Júnior, já exerceu os seguintes cargos, chefe do serviço reservado do 33º Batalhão da Polícia Militar Angra dos Reis, chefe do serviço reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar Nova Friburgo, chefe do serviço reservado do 37º Batalhão da Polícia Militar Resende, secretária de Segurança da cidade de Belforrocho, oficial de operações do 22º Batalhão da Polícia Militar Maré, oficial de operações do 9º Batalhão da Polícia Militar Rocha Miranda, comandante da UPP Batam e UPP Fazendinha. Atualmente, o oficial comanda a unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho, juntamente com o projeto Cidade Integrada 2023. Nesse momento, faremos a entrega das moções e aplauso-louvor. Eu passo a palavra... Mas, antes mesmo dessa fala, eu quero convidar o senhor Max William Coelho Moreira de Oliveira, coronel da Polícia Militar, que faça uso da palavra. Excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Deudalto, aqui cumprimentando, cumprimento todos os companheiros policiais militares, a todos aqui presentes, bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade de, primeiramente, agradecer a honra de ver, não só a mim, mas todos os companheiros policiais militares aqui presentes, sendo homenageados. E esse, deputado, é um momento muito precioso para a gente, muito particular, por dois motivos. Primeiramente, porque nós não conseguimos ver segurança pública funcionar se não houver o envolvimento e a interação de todas as partes, todos os segmentos da sociedade. Cada vez que nós vemos parcerias, cada vez que nós vemos comunicação, cada vez que nós vemos atos como esse que aproximam a Polícia Militar do Estado Legislativo, Judiciário, de tantas outras áreas da sociedade civil como um todo, vemos um sinal do que é efetivamente a Polícia de Proximidade. Então, primeiramente, isso é importante para nós, e o segundo ponto é o reconhecimento aqui dessa casa, com relação ao trabalho nosso, da Polícia Militar no sentido geral e no sentido específico, por conta de cada policial aqui que tem contribuído com conhecimento, com trabalho, com horas a fio, muitas vezes até final de semana, mas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense. Então, em nome de todos aqui presentes, eu faço a menção e o agradecimento e dizer quão importante é, deputado, esse reconhecimento para cada policial aqui representado aqui hoje. Por isso, em nome de todos aqui, eu agradeço, muito obrigado por esse reconhecimento. Nesse momento, faremos a entrega das moções de aplausos e louvor. Quero passar a palavra aqui para o mestre de sermônio para fazer a chamada dos agraciados. Alô? Bom dia. Gostaria de convidar o subtenente PM Luiz Cláudio Oliveira de Almeida para receber a moção em nome do tenente-coronel da PM Alexandre Leite Alves. Gostaria de convidar o agente da PM Luiz Cláudio Oliveira. da Polícia Judicial Lúter da Silva Bezerra para receber a moção em nome do tenente-coronel da PM Carlos Eduardo Almeida Alves Oliveira da Costa. Gostaria de convidar o coronel da PM Max William Coelho Moreira de Oliveira para receber a moção. Gostaria de convidar agora o tenente-coronel da Polícia Militar Emerson José dos Santos para receber a moção coletiva dos demais agraciados. Gostaria de convidar agora o deputado Deodalto, o tenente-coronel da Polícia Militar Emerson José dos Santos para descer à frente da mesa diretora e chamar os demais agraciados da moção coletiva para uma foto. O subtenente da Polícia Militar Luiz Cláudio Oliveira de Almeida. O inspetor de Polícia Militar Josué Flaneto Ferreira. O primeiro sargento da Polícia Militar Alexandre Barbosa dos Santos. O terceiro sargento da Polícia Militar Leonardo da Silva dos Santos. O terceiro sargento da Polícia Militar Elizabeth da Costa Taveira Nunes. O agente da Polícia Judicial Lúter da Silva Bezerra. E o agente da Polícia Judicial Jefferson Moreira de Oliveira. O segundo sargento da Polícia Militar Elizabeth da Costa Taveira. Retorno à condução da cerimônia para o deputado Dr. Deodalto. O segundo sargento da Polícia Militar Elizabeth da Costa Taveira. Agora daremos início aos protocolos da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por essa casa legislativa, ao capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, João Santana Júnior. Aplausos. 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 Passo a palavra para o homenageado João Santana Júnior. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Dr. Deodalto, senhor coronel Max William, cumprimento a todos os companheiros de Farda, é com muita alegria e satisfação, primeiramente agradecer a Deus ao grande arquiteto do universo por nos deixar chegar aqui com saúde e muito feliz por ser prestigiado com tal honraria desta casa, casa essa que são dos representantes do povo, e eu como policial militar, nós podemos perceber a grande dificuldade que é o serviço policial militar na rua. Então é motivo de muita alegria e estou muito nervoso, mas muito feliz, com um coração cheio de alegria. Muito obrigado a todos. Bom dia. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje. Tenham todos uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto